O ladrão foi lá em casa O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão E saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão, por favor pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre, nem arromo um barracão Por favor pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Ela é da cu que ele está no pneu, falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes e gritando esse refrão Pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre, nem arromo um barracão E olha, o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem fato malandro e morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão Só uma cadeira quebrada, nem um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão E saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não é malandragem, tá mole não Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre, nem arromo um barracão Por favor, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Lelé da cu que ele está no pneu, falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes e gritando esse refrão Pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre, nem arromo um barracão Por favor, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Ele dizia assim Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É malandragem, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Tem mole, tem mole Caça de foda, nunca mais É malandragem, pega eu que eu sou ladrão É malandragem, pega eu que eu sou ladrão É malandragem, pega eu que eu sou ladrão